Programa ADVJUS. Oferecimento. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. Olá! Muito prazer em encontrá-los novamente. Sejam bem-vindos a mais um ADVJUS TV. Agradeço a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Aliás, agradeço, como sempre faço, uma companhia, uma companhia de sempre. Muito obrigado, ok? De cara, já peço que você inscreva-se, por favor, em nosso canal do YouTube para ter acesso a todo o conteúdo do nosso portal, que é youtube.com.br advjus.net. Tenho certeza que você vai gostar, e muito, do programa de hoje. Nós teremos inúmeras participações. O ADVJUS já está no ar. Fique aqui. Bom programa para você. Ok? Iniciando, então, o nosso ADVJUS TV de hoje. Hoje, ADVJUS Interativo. Neste primeiro bloco, vamos apresentar a participação de vários colegas. As participações de vários colegas do ADV Especial. E abrindo o nosso programa de hoje, nós vamos falar a respeito de direito imobiliário. Com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Confira. Olá, amigos. Hoje, dentro do direito imobiliário, falarei a vocês sobre os cuidados para aquisição de imóveis. Adquirir um imóvel é a aspiração de vida de muitos indivíduos. E para tornar-se proprietário legítimo de um imóvel, é preciso atender uma burocracia e exigências legais. Antes de dar início à parte burocrática nos cartórios, órgãos e repartições públicas, o adquirente deve revisar as condições físicas do imóvel, da região e o local onde se situa. Para a parte burocrática, o vendedor do imóvel deve apresentar a documentação exigida das quais, em se tratando de pessoa jurídica, deve apresentar a cópia dos documentos constitutivos, certidão de quitação de tributos de contribuições federais e demais certidões negativas. A matrícula é o documento que identifica o proprietário, os termos dos imóveis, conflantações e características do imóvel, bem como todos os registros e fatos ocorridos referentes ao imóvel, tais como compras e vendas, hipotecas, penhoras, arrestos, dentre outros. É preciso se ater às informações constantes na certidão da matrícula, pois ali podem estar as condições que podem denotar se um negócio referente àquele imóvel é juridicamente arriscado ou recomendável. Somente com o registro da escritura pública no cartório de registro de imóveis, o imóvel é transferido para a propriedade do adquirente. Assim, não registrada a escritura pública, o imóvel segue respondendo, inclusive pelas dívidas do vendedor, que se por algum acaso se tratar de vendedor de má-fé, há o risco de que este último possa, inclusive, alienar o imóvel novamente para outrem. Vejam os cuidados recomendados pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo. Visitar o imóvel em dias e horários alternados, examinar o imóvel para verificar o grau de conservação e eventuais rachaduras, vazamentos, problemas elétricos e hidráulicos. Conversar com futuros vizinhos e síndico do prédio, observar questões de ventilação, sol, nível de ruído da rua e trânsito da região, confirmar o valor de condomínio de PTU e, por fim, verificar se as vagas de garagem são demarcadas ou por sorteio. Por fim, em relação ao contrato de compra e venda, é importante que o instrumento contratual seja feito sob orientação de um profissional especialista, em regra, um advogado. Voltarei em breve aqui no ADV Especial com mais tópicos de direito imobiliário. Até mais! Ok, muito obrigado! Agora, direito registral e notarial, com o Wendel Salomão. Olá, amigos! Dentro do direito notarial e registral, falei hoje sobre a labratura de inventário com testamento e autorização judicial. Em 2014, a meritismo juíza da segunda vara de registros públicos da capital decidiu que não havia óbice na labratura de inventário extrajudicial, tratando-se de testamento já aberto e registrado, sem interesse de menores e fundações, ou de senso entre os herdeiros legatários. E não tendo sido identificada pelo juízo que cuidou da abertura e registro do testamento, qualquer circunstância que tornasse imprescindível a ação do inventário. O parecer foi aprovado, agregando-se ainda outros fundamentos. O primeiro, sucessão legítima e sucessão testamentária, revelam diversidade estrutural e funcional. Segundo, a previdência do inventário por juiz de direito garante o cumprimento da vontade do testador e a proteção de interesses de familiares próximos. Por terceiro, a inadequação da apreciação de questões de conteúdo não patrimonial pelo tabelião. Por fim, a interpretação das normas testamentárias é atividade própria do juiz. O artigo 610 do Código de Processo Civil dispõe que, havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se tão somente pela via judicial. E em seu parágrafo primeiro, se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Assim, se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, pela via extrajudicial. Desta forma, há um procedimento misto. Cumpre-se a primeira fase de jurisdição voluntária perante a vara das sucessões, com análise dos requisitos extrínsecos e da validade do testamento, inclusive com a intervenção do Ministério Público. E, presente os requisitos do artigo 1º 610, inciso 1º do Código de Processo Civil, faculta-se aos interessados realizar o inventário e a partilha extrajudicialmente. O simples fato de se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária não impede, de forma alguma, que o juiz analisa eventual impossibilidade de qualquer natureza, de remessa via extrajudicial. E, mesmo assim, o tabelião, à vista de alguma circunstância que indique a seu sentir, malgrado a autorização do juiz das sucessões, eventual impossibilidade de realização do inventário, poderá também submeter a questão ao juiz corrigedor permanente. É clara a posição do legislador, atualmente, de estimular a desjudicialização dos procedimentos, principalmente nas hipóteses em que assunte qualquer questão de conflito. A própria Lei nº 11.441, de 2007, que possibilitou, além do inventário e partilha, a realização de separação e divórcio consensual em cartório, é, nesse sentido, visa-se também desburocratizar os procedimentos, tornando-os mais céleres. Com isso, ganha-se duas vezes. Os serviços dos interessados tornam-se mais eficaz, desafogando também o judiciário, o que é extremamente relevante. Amigos, voltarei em breve aqui com a ADVJUS. Até lá. Um abraço. Ok, muito obrigado. Prática trabalhista, direito do trabalho, com o doutor Sérgio Oliveira Dias. Confira. Olá, amigos do ADVJUS. Sou Sérgio Dias. Hoje tratarei com vocês o tema, a estabilidade provisória da gestante. De onde vem esse direito? Como ele deve ser aplicado? Quais os reflexos na vida da gestante da empresa? Acompanhe comigo. A estabilidade provisória da gestante, ela vem estabelecida na Constituição Federal, que garante à gestante a estabilidade durante o período da gravidez, ou seja, assegura a ela a manutenção no seu emprego. E ela é obrigada a comunicar ao empregador do seu estado gravídico? A Constituição Federal não estabelece essa regra. E nesse mesmo sentido, o Tribunal Superior do Trabalho já estabeleceu que basta que o estado de gravidez exista para que a estabilidade se consolide, ou seja, ainda que ela não tenha comunicado ao empregador, a estabilidade é vigente. Imaginemos que ela seja demitida e não sabia que estava grávida. Ela terá direito à estabilidade? É exatamente nesse sentido que o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu. Ainda que ela não tenha conhecimento que estava grávida, basta ela apresentar um exame comprovando o estado gravídico e a empresa, que a empresa deverá reintegrá-la ao seu posto de trabalho. Existe a possibilidade da empresa recusar a reintegração dela ao trabalho. E aí, como proceder? Você deve procurar o advogado da sua confiança para que ele possa pleitear junto à Justiça do Trabalho uma ação para que a Justiça determine que a empresa reintegre essa funcionária garantindo todos os seus salários e direitos durante todo o período de estabilidade da gestação. Lembrando que a estabilidade, ela vai, além da gestação, a lei assegura quatro meses de estabilidade após o nascimento da criança. É muito importante essa situação. Uma outra questão bastante interessante. Quais são os direitos reflexos que existem disso? A partir do momento que se identifica a estabilidade da gestante, ela deve ser modificada de função desde que a função que ela exerce prejudique de qualquer maneira o seu estado gravídico. Ela deve ser afastada de funções onde ela atua em níveis de insalubridade máxima para impedir que aquilo prejudique a criança. Além de tudo isso, muita atenção a toda a documentação exigida e assinada perante a empresa. Ok? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Ok, obrigado, doutor. Mais uma participação agora. Chegou a vez do direito condominial. Com o doutor Márcio Espínpulo. Veja. Olá, eu sou Márcio Espínpulo e hoje aqui no ADV Jus Especial vamos falar sobre um assunto muito importante sobre direito condominial, que é como aplicar advertências e multas de forma correta nos condomínios. Alguns tribunais têm decidido que mesmo que não haja previsão na convenção ou no regimento interno do condomínio sobre a forma de aplicação de advertências e multas, o condomínio deve prover aos condomínios os meios de defesa para isso. Ou seja, o síndico ou a administradora não podem simplesmente enviar advertências ou multas sem a devida justificativa e também provas materiais ou testemunhais do fato. O síndico deve ainda se ater ao regimento interno para aplicação dessas penalidades e, na falta de regras específicas, ele pode recorrer ao Código Civil, em especial os artigos 1.336 e 1.337 para aplicar as devidas sanções. Também é importante salientar que o administrador não deve advertir ou multar com base em apenas uma reclamação de um morador ou outro. Como nós dissemos há pouco, ele deve ter provas da infração cometida pelo condomínio que esteja afetando a coletividade e não apenas o seu vizinho. Nesse último caso de afetar apenas o vizinho, o próprio vizinho ofendido pode se valer do direito de vizinhança contido nos artigos 1.277 e seguintes do Código Civil, que é específico para ofensas entre vizinhos, diferentemente do capítulo do condomínio edilício, que trata da coletividade. Dessa forma, a advertência ou multa deve constar, ao final, a possibilidade de defesa e a forma como o condomínio deve proceder, constando ali o prazo e também a quem ele deve dirigir a defesa. Outro ponto importante é que sempre bom que haja uma advertência que preceda a multa. O Código Civil traz algumas situações pontuais onde a multa pode ser aplicada de forma direta. Além disso, lembramos que independentemente de quem cometeu a infração, seja o inquilino ou o proprietário, tanto a advertência quanto a multa devem ser encaminhadas para o proprietário e não para o inquilino. E se ele não pagar a multa, a mesma deve ser cobrada assim como se cobra as demais taxas condominiais. Nossa dica final é que o condomínio tem uma assessoria jurídica especializada para ajudá-la nessas questões e evitar, assim, ações judiciais contra o condomínio. Voltamos numa nova oportunidade aqui no ADV Jus Especial sobre o assunto direito condominial. Até lá. Legal, muito obrigado, doutor. Chegou a hora agora da gente conferir direito previdenciário com o doutor Rafael Gabarra. Veja aí. Olá, amigos do ADV Jus. Você que já tem o seu tempo de contribuição preenchido, é muito importante que procure um profissional de sua confiança para fazer essa conferência e pedir o seu benefício antes dessa reforma. Veja, nela existe previsão, na proposta de emenda, existe previsão de regras de transição. Essas regras valerão, sobretudo, para aquela pessoa que está há apenas dois anos para se aposentar. Falta apenas dois anos para se aposentar. Essa pessoa se sujeita a uma regra de transição específica em que ela vai ter que trabalhar um pouco a mais para conseguir aposentadoria. Afora isso, a idade mínima passa a ser exigida. Então, se você tem o tempo de contribuição antes da reforma, peça o seu benefício previdenciário. Obviamente, quando nós orientamos que seja feito o pedido, é um pedido instruído, um pedido pensado, um pedido maturado, um pedido que você saiba o que você está pedindo. Em momento algum, eu recomendo que as pessoas, de forma afoita, corram à agência do INSS para pedir o que tiver lá, o que eles queiram te fornecer. Não. O benefício previdenciário vai ser responsável por sua manutenção até o resto da sua vida, provavelmente. Então, é muito importante que seja algo pensado, algo discutido. Procure, sim, um profissional de sua confiança, do seu íntimo, e converse com esse profissional. Conte a sua vida, o seu histórico de vida, faça uma contagem de tempo, e se você realmente tiver o tempo preenchido, não espere vir à idade mínima. Porque, ainda mais se você for novo, ok? Se você for uma pessoa nova, você vai ter que trabalhar muito mais para conseguir um benefício. Fica aí, então, mais uma dica. Espero ter ajudado você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui, no ADV Especial. Ok, muito obrigado. Olha, agora a gente vai fazendo um ligeiro intervalo, e, na sequência, você não pode perder. Nós vamos trazer uma novidade para você em termos de estante jurídica. Já, já voltamos. Aguarde, por favor. Qualisystem Informatica. Oferecemos melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legal e Web. Perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o QualiSaúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informatica. 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, meus amigos. Estamos voltando, então, com o ADV Just TV de hoje. Você está conferindo o ADV Interativo. Olha, nesse bloco, eu quero abrir aqui um parênteses para parabenizar o doutor José Rubens Hernandes com seu livro Sucessão Legal. É o título da nossa estante jurídica. Parabéns, doutor. A estante jurídica do ADV Just TV de hoje destaca a seguinte obra. Sucessão Legal. Planejamento sucessório. Uma visão prática. Autoria é do doutor José Rubens Hernandes. Muito legal. É mais uma obra que vale a pena retirar da estante e conferi-la. Ok, você está gostando do ADV Just TV de hoje? Eu espero que sim. Quero abrir parênteses agora para a coalicista em informática. Veja só que recado importante do Júlio Ferdinando. Hoje falarei sobre peticionamento eletrônico. É comum enfrentarmos problemas ao protocolar documentos nos tribunais. Temos algumas dicas de como minimizar essas causas. De uma forma geral, as atualizações do sistema, como navegadores e plataformas Java, são os campeões em problemas no momento do peticionamento. Infelizmente, vários tribunais só trabalham com uma determinada versão. E quando atualizados, normalmente causa problemas. Algumas dicas podem evitar aquele terrível momento de tentar peticionar um documento e não conseguir. Principalmente quando o prazo for fatal. Vejamos. Sempre que possível, utilize o navegador do próprio PJE. Ele foi preparado para esta operação. Como medida preventiva, deixe instalado também o navegador Firefox até a versão 51. Ela é compatível com os tribunais. Se possível, destine um computador no escritório específico para o peticionamento. Quanto menos pessoas utilizarem para outros fins, melhor. Quanto à internet, tenha sempre uma conexão 4G na mão. Recentemente, alguns tribunais bloquearam o acesso de algumas operadoras famosas. Neste caso, conseguimos contornar essa situação utilizando conexões de celulares 4G. Verifique sempre a validade do seu certificado digital. Lembre-se que ele tem validade de 3 anos. Esses termos técnicos podem ser complicados. Portanto, sempre que possível, tenha o contato de um profissional de TI. Ficarei à disposição de vocês para qualquer dúvida aqui nos comentários. Voltaremos em breve falando mais sobre consultoria e serviços de tecnologia jurídica. Obrigado e até a próxima. Legal. Meus amigos, a sequência do nosso programa hoje é um pouquinho diferente. Eu quero fazer um pupurri de participações aqui em nosso programa. É muito legal. Se é que existe pupurri em direito. Mas aqui no ADVJUS existe, ok? Confira. A jurimetria nada mais é do que a aplicação de métodos quantitativos, especialmente estatísticos, no direito. Sendo que a sua utilização tem sido, em conjunto com softwares jurídicos, no modelo de tentar prever resultados e oferecer probabilidades e valores envolvidos nesta análise. Em resumo, já ultrapassamos várias eras e agora é a hora da tecnologia mudar a própria era. Sim, estamos no período de conseguir mensurar percentuais equivalentes de juízos de valores dentro da jurisprudência, destacando e classificando padrões de conduta e mapeando a tomada de decisão para cada tipo de problema social. Logo, a vantagem está no fato de que a jurimetria irá organizar os dados a ponto de possibilitar entendermos melhor os problemas sociais, causas e consequências. E aqui, entenda do seguinte modo, decisões isoladas deverão ser melhor justificadas, sob pena de se tornarem aberrações teratológicas e de fácil questionamento e enfrentamento nos tribunais superiores. No entanto, o grande desafio atual nos mostra que ainda não temos os dados organizados para que todas essas ferramentas e novidades disponíveis atuem. Ou seja, a insegurança sobre as informações e os resultados das consolidações ainda é o maior complicador e aqui a inteligência artificial tem sido essencial para garantir o ingresso dos dados de modo organizado e padronizado. Ademais, logo mais a organização e utilização de dados estatísticos não será algo exclusivo ao Poder Judiciário, visto que chegará o momento em que a mesma aplicação estatística será direcionada aos poderes legislativo e executivo, visando identificar se as leis estão sendo efetivas. Existe a figura do inventariante que é o responsável pela administração do patrimônio do falecido até o final do processo com a divisão dos bens. Ele tem as funções de apresentar, descrever e documentar os bens do falecido, prestar as primeiras e últimas declarações, assim como prestar contas de sua gestão e administração. Com a devida autorização do juiz, depois de ouvidos os interessados, o inventariante pode ainda, relativamente aos bens do falecido, aliená-los por meio de um alvará judicial, transigir em juízo, pagar suas dívidas e fazer as despesas necessárias para a conservação dos bens. Muitos me perguntam sobre quem pode ser o inventariante e a resposta está na ordem estabelecida no artigo 617 do Código de Processo Civil. Contudo, sendo inventário consensual, as partes podem escolher quem melhor assumirá esse encargo, podendo ser o cônjuge ou companheiro sobrevivente, o herdeiro que tem a posse e administra os bens do falecido, qualquer herdeiro, quando nenhum estiver na posse ou administração dos bens, dentre outros. Como nós sabemos, a Lei 11.101 de 2005, a atual Lei de Falências e Recuperação de Empresas, dentre vários princípios importantes que foram na lei incorporados, um deles é o princípio da preservação da empresa, situação que foi trazida pela teoria da empresa adotada pelo atual Código Civil desde 2002 no ordenamento jurídico brasileiro. E essa teoria da empresa adotada pelo Código Civil foi incorporada à legislação falimentar e recuperacional, trazendo uma outra perspectiva a esses dois institutos. Inclusive, uma perspectiva importante, uma mudança importante, que ocorreu na concepção do Instituto da Falência, que até então nós tínhamos que o Instituto da Falência tinha um cunho eminentemente liquidatório. Ou seja, quando se falava que decretava a falência de uma empresa, já se passava a ideia de que aquela atividade era uma atividade inviável. Um grande equívoco conceitual ocorria aí na legislação anterior e que, na nossa ótica, foi corrigida na atual legislação, mas ainda distante de ser aplicado na concepção do que está disposto no artigo 75 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em que tivemos no domingo passado, ficamos bastante chocados, bastante tristes com a morte de Evaldo dos Santos Rosa, uma ação de patrulhamento do Exército e fuzilaram o carro da família com mais de 80 disparos, ao que tudo indica por engano, como disse o delegado de polícia do Departamento de Homicídios. O que nos interessa na prática processual penal, num assunto que abordamos aqui, que é a audiência de custódia, é que 10 dos 12 militares envolvidos na ação foram presos em flagrante e, na audiência de custódia, então, nove deles continuaram presos preventivamente, sendo que um foi colocado em liberdade provisória. Justamente em razão dessas atuações das Forças Armadas, é que o ex-presidente Temer sancionou, em outubro de 2017, a Lei 13.491, que alterou o Código Penal Militar, determinando que os crimes dolosos contra a vida cometido pelos militares contra os civis passassem a ser julgados pela Justiça Especializada, que é a Justiça Militar da União, e não a Justiça Comum. Daqui pra frente, então, o caso vai ser investigado por meio de um inquérito policial militar, com a participação do Ministério Público Militar, ou seja, não é o inquérito policial da delegacia do Distrito da Polícia Civil, é a polícia, no caso, o inquérito policial militar. O Ministério Público pode deflagrar o processo crime na Justiça Militar da União, chegando-se a uma possível condenação. Ok, espero que você esteja gostando, que você tenha gostado do ADV Just, TV de hoje, que, aliás, está chegando aí no seu crepúsculo. Olha só que palavra, hein? É justamente para combinar com o nosso momento divino. Gosto muito! Veja aí! Vinho tinto, la flor. Vinho tinto, de cor vermelho intenso. No olfato, os aromas florais chamam a atenção, que logo revela framboesas e notas de especiarias doces. No paladar, ameixa, mirtilo, morango e figo sabor frutado, com taninos médios. A uva é na albeque. O vinho tinto, la flor, é produzido pela Vinícola Pulenta Estate, em Mendoza, na Argentina. Na harmonização, vai muito bem com guisados ou carnes no bafo. É uma delícia! Experimentem! Tim, tim! Muito legal! Vamos concluindo o nosso ADVJUS TV de hoje, que chegou ao seu final. Quero dizer para você que você pode realmente rever esse conteúdo novamente. É só você acessar o nosso site, que é o advjus.net, você já conhece. Inscreva-se em nosso canal do YouTube para ter acesso a todo o conteúdo do nosso portal. Fico por aqui, prometo voltar breve com o programa inédito. Um forte abraço! Até o próximo! Programa ADVJUS Oferecimento Qualicista Informática Automação e Serviços para a Área do Direito 3234-2720